Opa, só um minutinho aqui do seu tempo que eu tô gravando uma série especial pra você. A gente tá entrando numa época de várias emissões, então muitos fundos estão captando dinheiro, muitos fundos inclusive que estão na nossa carteira recomendada. Eu tô fazendo uma série dedicada, vídeos curtos e bem direcionados com dúvidas que muita gente tem. Então eu queria convidar você pra assistir, alguns vídeos já saíram, confere lá no canal da Suno pra você não ficar com dúvida na hora de participar de uma oferta de um fundo imobiliário. Então, de volta pro vídeo. Você sabe o que é uma emissão e você sabe quais são os benefícios de participar de uma emissão e também os benefícios para o fundo imobiliário? Se não, esse aqui é o início de uma série que eu quero fazer explicando sobre as emissões, explicando como funcionam, passo a passo, tirando dúvidas de vocês. Então, esperem diversas pequenas aulas, pequenas pílulas sobre esse assunto e também conto com a participação de vocês através dos comentários pra gente ir decidindo os próximos conteúdos, as próximas aulas e também, obviamente, pra vocês tirarem suas dúvidas, eu vou pegando e vou usando nos próximos conteúdos. E a gente não poderia começar diferente do que, obviamente, o primeiro passo, que é entender o que é uma emissão. E aqui a gente já começa tirando uma dúvida ou até uma curiosidade, trazendo uma curiosidade pra vocês. Emissão, subscrição, oferta pública, oferta restrita, follow-on, IPO. Essencialmente, todos esses termos dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar ao longo dos próximos vídeos o que significa cada um deles, mas quando você ouvir emissão, subscrição, uma oferta, entenda que é praticamente tudo a mesma coisa e é exatamente o que vamos falar aqui nessa aula. Então, basicamente, uma emissão é quando um fundo imobiliário deseja crescer, captar mais dinheiro. Por que isso acontece? Por que talvez ele não cresça de outras formas? Porque o fundo imobiliário, por lei, ele precisa distribuir praticamente todo o lucro que ele recebe para os seus cotistas. A lei diz no mínimo 95% do lucro caixa. Ou seja, 95% do lucro que ele recebe, ele tem que distribuir para os seus cotistas. Alguns distribuem os 95%, alguns distribuem 100%, alguns vão transitando entre esses dois números, mas é praticamente tudo. Então, sobra muito pouco para o fundo crescer organicamente. Então, como ele faz para conseguir crescer de fato? Se tornar maior, fazer novos investimentos, comprar novos imóveis. Ele abre um evento chamado emissão, ou subscrição, ou uma oferta. Esse evento serve para ele negociar diretamente com investidores, onde ele entrega novas cotas para esses investidores, enquanto os investidores pagam por essas novas cotas e o fundo recebe esse dinheiro. Então, é uma forma dele receber mais dinheiro, milhões de reais desses investidores, crescer e fazer novos investimentos. E aqui tem um ponto importante. Eu mencionei que quando o fundo faz uma emissão, ele negocia com investidores. Mas o que isso quer dizer exatamente? E aqui eu vou trazer dois termos super importantes e também populares, comuns. Você tem o mercado primário e você tem o mercado secundário. Começando pelo secundário, que é mais fácil de entender. O mercado secundário é quando você, investidor, abre o aplicativo, abre ali no computador, o site da corretora, entra na plataforma, no home broker e você compra cotas de alguém. Então, quando você entra no home broker, entra na corretora ou também no aplicativo e faz essa negociação, uma compra ou uma venda de cotas, você está, na verdade, trocando com outro investidor. Esse dinheiro nunca passa pelo fundo, nem essa cota passa novamente pelo fundo. O dinheiro que você usou para comprar, então o dinheiro que você tirou do bolso, vai para o bolso de outro investidor e esse outro investidor te entrega as cotas do fundo. Essa é a troca de investidor para investidor. O mercado primário, por outro lado, é quando você, investidor, negocia com o fundo. Aí sim, você está negociando diretamente com o fundo. Então, o dinheiro que sai do seu bolso, entra no caixa do fundo. E uma cota que não existia, o fundo cria essa cota e entrega para você. Então, ali o fundo está gerando novas cotas, captando dinheiro novo, crescendo para fazer novos investimentos. E quando que essas emissões acontecem? Não tem uma data específica, um período específico. Elas acontecem quando tiverem que acontecer e puderem acontecer. E para que isso aconteça, você precisa de um cenário adequado que envolve principalmente duas coisas. Número um, você precisa que o gestor ali, quem está comandando o fundo imobiliário, tenha imóveis ou ativos que ele queira comprar e que sejam interessantes para o fundo. E número dois, um cenário, uma janela, uma abertura do mercado para ele conseguir captar esse dinheiro. Por que precisa dessa janela? Porque você não compraria diretamente do fundo uma cota que é mais cara do que você ir lá no mercado, como você já está acostumado, e comprar de outro investidor. Por exemplo, se o fundo quiser vender cotas a R$110, mas se você abrir o Home Broker, o aplicativo da sua corretora ali, e tiver R$100 comprando no mercado de outro investidor, sendo que a cota essencialmente faz a mesma coisa, não tem diferença, você vai comprar mais barato. Não faz sentido você comprar mais caro. Então, quando o mercado está num patamar de preço que faz sentido o fundo abrir uma emissão e colocar um certo desconto na cota para ficar mais barato comprar ali, aí você tem as duas coisas. Você tem o que a gente chama de pipeline, lista de compra, lista de investimentos que o gestor pretende fazer, e você tem uma janela de captação onde o preço vai fazer sentido. Você junta essas duas coisas e aí o fundo consegue fazer uma emissão. Até porque não adianta só fazer emissão, ele precisa ter a aderência do mercado, as pessoas precisam querer comprar, participar e subscrever dessa emissão para ele conseguir, de fato, juntar o dinheiro para fazer o que ele pretende fazer. Então, você precisa dessas duas principais coisas. Quando elas casam e se juntam, uma emissão pode acontecer. Então, não tem ali uma data específica, basta você acompanhar o fundo, e aí sempre vão sair documentos prévios avisando, ó, vamos abrir uma emissão, ela vai do dia tal ao dia tal, e assim vai funcionar. E basicamente esses aí serão também os nossos próximos conteúdos que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Os períodos, como funcionam, como participar. E rapidamente, mencionando os benefícios de uma emissão que eu posso abordar em outros conteúdos, por que é interessante uma emissão, conceitualmente falando? Porque o investidor consegue comprar cotas normalmente mais baratas do que o mercado, então comprar mais barato é algo super interessante para o investidor. O fundo consegue crescer, se tornar mais diversificado, mais sólido, mais maduro, e isso é importante para a segurança, para o nível de risco do fundo, e obviamente isso também é interessante para o cotista, porque daí ele vai ter um investimento mais robusto do que ele tinha antes, e potencialmente pode trazer outros benefícios, como aumento de renda, talvez um aumento de ganho de capital futuro, e outras coisas que podem acontecer. Aí é muito individual de cada emissão, e a gente aborda isso em próximos conteúdos. Inclusive, eu peço aqui imediatamente para você, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, e o que você gostaria de ouvir nos próximos conteúdos, que a gente vai gravar uma série, e é legal ter essa contribuição de vocês. Conforme vocês me passarem feedback, eu vou desenhando as nossas próximas aulas. E aproveitando também, para quem quiser já fazer o nosso curso de fundos imobiliários, eu vou deixar um cupom com 56% de desconto, o cupom é FIIS56OFF, está aqui no link da descrição, para você já poder aproveitar o curso de fundos imobiliários, lá que o professor Baroni tem conteúdo de emissões, e tem todo o conteúdo básico, até avançado, sobre fundos imobiliários, o link está aqui na descrição. E espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa no comentário também o seu feedback, e a gente se vê na próxima aula.